Ela me pediu um beijo e eu lhe dou dois! A festa Didil e Companhia! Sábado 13 de julho você não pode perder na garagem sertaneja em Marcílio de Noronha, Viana! Pela primeira vez a presença de Didil e Companhia! Fala no palinho do papai! Didil e Companhia! Ao vivo pela primeira vez na garagem sertaneja em Marcílio de Noronha, Viana! Participações de Brian e Léo e Elias Gomes, o galã dos teclados! John e Júnior! Em informações e ingressos antecipados 999-89-8699! O patrão! Chora no palinho do papai!